Muita gente tem medo de uma possível Terceira Guerra Mundial, pode acontecer em algum momento, mas na verdade eu acredito que ela já ocorre, só que ela se desenvolve de uma maneira diferente das outras duas guerras mundiais que foram mais centradas, giraram mais em torno de um conflito militar convencional. Hoje essa Terceira Guerra Mundial acontece em várias dimensões diferentes, em várias frentes diferentes. Nós temos uma guerra de informação, nós temos uma guerra cultural, nós temos uma guerra econômica, nós temos uma guerra de tecnologia, nós temos uma guerra política que vai se desenvolvendo ao mesmo tempo. E muita gente nem percebe que isso está acontecendo porque, novamente, uma das facetas dessa guerra é a guerra de informação e não chega essas informações até as pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Possivelmente, na imprensa brasileira, você não leu um lado sobre novas leis que foram baixadas na China para perseguir empresas estrangeiras e para, na verdade, modificar o cenário global de negócios, que é mudar a China a forma que o mercado de capitais se organiza através da sua própria força econômica e a força política que anda em paralelo. E pior, a China vem atraindo uma série de nações, infelizmente o Brasil, nessa forma diferente de fazer negócios. Seria o capitalismo ao estilo chinês, como as próprias autoridades do Partido Comunista Chinês colocam. Mas nós vamos falar hoje sobre duas novas leis que foram apresentadas há pouco tempo na China. Foi alvo de uma matéria do Financial Times, lá de Londres, e que eu acho que vale a pena você se inteirar. São duas leis chamadas de lei de contra-espionagem e lei de relações exteriores. O próprio ministro das Relações Exteriores do país, o Wang Yi, disse o seguinte, Essas leis devem ser utilizadas como uma arma, uma caixa de ferramentas legais que serão constantemente melhoradas para o uso em batalhas estrangeiras. Essa primeira lei contra a espionagem basicamente criminaliza certos atos que são considerados normais no ambiente de negócios, como, por exemplo, levantar informações sobre um determinado mercado, sobre concorrentes, sobre como se faz negócios num país. Essa nova lei abrange documentos, dados materiais ou itens relacionados à segurança ou interesses nacionais chineses. A lei anterior que tratava desse tema era mais específica, protegia segredos de Estado e de inteligência do governo chinês. Nesse novo caso, envolve praticamente qualquer coisa que o governo chinês chame de interesse nacional. Há uma campanha na mídia chinesa para que as pessoas denunciem qualquer ato de possível espionagem internacional para ganhar um prêmio de 500 mil yuans, o equivalente a 70 mil dólares. Ou seja, está se criando dentro da China um clima ainda mais pesado, sempre foi um pouco assim, mas ainda mais pesado de estrangeiros serem perigosos e você precisa denunciar, usar uma perseguição em curso contra estrangeiros na China. Especialmente pessoas aí ligadas aos Estados Unidos ou ao mundo ocidental. Já a lei sobre relações exteriores deixa claro que os estrangeiros e as organizações estrangeiras na China continental devem cumprir a lei chinesa e não devem pôr em perigo a segurança nacional da China, prejudicar o interesse público da sociedade ou prejudicar a ordem pública da sociedade. Fazer críticas ao governo, empresas ligadas ao Estado ou meramente apresentar uma análise com risco sobre fazer negócios na China pode ser considerado crime por conta dessa lei. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, autoridades chinesas estão brigando que executivos de bancos, empresas de auditoria e fundos de investimentos como a BlackRock passem por aulas ministradas por comissários do Partido Comunista Chinês. Isso segundo a Bloomberg. Eles precisam estudar o pensamento de Xi, lendo livros escritos por Xi Jinping e tendo que responder testes e escrevendo trabalhos, ensaios sobre esse pensamento. Para essas empresas, então, essas pessoas ou empresas estrangeiras terem consciência de quais são os interesses nacionais e como não feri-los. E isso já está se movimentando em regulações mais específicas. A Comissão Regulatória de Valores Mobiliários da China, equivalente à CVM brasileira, baixou uma norma proibindo informações negativas sobre a China em prospectos de oferta pública. Abre aspas. Empresas de valores mobiliários, agências de serviços de valores mobiliários e pessoal envolvido na emissão de supervisores e listagens de empresas nacionais não expressarão opiniões em documentos que distorçam ou derroguem as políticas jurídicas nacionais, o ambiente de negócios, judiciário, etc. A Bolsa de Hong Kong mudou uma regra que exigia que as empresas ali listadas explicassem para os investidores todos os riscos inerentes a fazer negócios na China. Temos que lembrar que Hong Kong era uma entidade autônoma, uma região autônoma que foi entregue de volta à China para o Partido Reino Unido há algum tempo atrás, na década de 90, e se garantiu ali no acordo 50 anos de independência. Os chineses simplesmente rasgaram esse acordo e hoje dominam completamente Hong Kong. só autônomo no papel, na prática já está sob controle chinês e então os chineses utilizam Hong Kong, que é um centro comercial muito importante para fazer frente às bolsas ocidentais e utilizando então Hong Kong como um instrumento de captação de recursos de negócios por parte da China. O problema é que fica muito difícil você fazer negócios, você comprar ações de uma empresa que não pode nem mesmo apresentar os riscos inerentes a fazer negócios na China, como por exemplo, empresas listadas aqui nos Estados Unidos, empresas de tutoria online, empresas de educação, que da noite para o dia basicamente viraram pó, já que o governo baixou uma nova regra que impedia que essas empresas buscassem o lucro, então uma indústria que valia 100 bilhões de dólares da noite para o dia passou a valer, sei lá, um décimo disso por conta de uma canetada oficial. E aí se gera uma questão bem importante, porque tanto a CVM brasileira, quanto a SEC nos Estados Unidos, quanto outras agências que regulam o mercado no mundo ocidental, elas exigem que as empresas tenham transparência e que ofereçam o máximo de dados aos investidores. E aí a gente tem agora uma regulação chinesa que é o inverso disso, ou seja, não tem como a empresa cumprir uma legislação ou a outra legislação. Se ela cumprir a chinesa, ela descumpre a americana, vamos colocar assim a ocidental, e vice-versa. Então, como é que essas empresas podem operar nessas duas jurisdições? Não podem. O que a China está criando é uma nova forma de fazer negócios, um capitalismo ao estilo chinês, em que as empresas precisam obedecer diretamente, em primeiro lugar, ao Estado. Ao ponto do diretor da CVM chinesa ter criado um novo marco regulatório que muda o valuation, dá um prêmio de valuation, sugere que os brokers dêem esse prêmio de valuation na hora de avaliar as empresas, na hora de recomendar essas ações para os investidores, quando elas são estratégicas para o Estado, quando elas cumprem as diretrizes do Partido Comunista Chinês. Não que fosse tão diferente no passado, mas está ficando cada vez mais claro que os objetivos políticos do partido são muito mais importantes do que qualquer questão econômica ou questão de negócios. Ou seja, a China está aprofundando a sua visão do mercado como uma linha auxiliar de um partido totalitário, basicamente emulando uma economia fascista. A economia fascista nada mais é do que um certo livre mercado para balizar preços e para gerar um nível maior de eficiência, mas desde que nenhuma das empresas que concorram nesse suposto livre mercado possam contrariar diretrizes do partido único no poder. Só que é uma coisa pior do que isso. A China está fazendo isso e está angariando apoios pelo mundo de pessoas, de governos que têm uma visão também autoritária. E, pasmem, o governo brasileiro está cada vez mais alinhado e está demonstrando isso claramente nos fóruns internacionais a este modelo chinês. O que o Xi Jinping está fazendo é definindo as regras de um partido comunista chinês mais forte sob o seu comando dando caneladas no resto do mundo e espantando os investidores porque ele acha que a China já ficou forte o suficiente para exigir, para impor esse tipo de regra para que você consiga fazer negócios lá na China. Mas o que está acontecendo na prática é uma fuga de capitais que só não é maior porque o Partido Comunista Chinês controla o fluxo de recursos no país mas não consegue controlar a falta de investimentos. E, obviamente, que isso já está prejudicando muitos negócios na China e está desaquecendo a economia chinesa. Os parques industriais estão indo para outros países seja a Índia, seja a México seja voltando para os próprios países desenvolvidos. E aí a grande questão que fica é se o Partido Comunista Chinês já tem o aparato de propaganda e de repressão suficiente para combater o que seria um descontentamento da população com uma situação econômica cada vez pior. Não podemos esquecer que mesmo nos dados oficiais chineses nas faixas etárias mais baixas entre os mais jovens o desemprego chega a quase 40% e a situação vai piorando a cada dia que passa. O que também aumenta o risco de eventualmente esse governo totalitário buscar um conflito militar sei lá, uma invasão a Taiwan para angariar apoio para justificar um apoio às autoridades já que no momento de guerra no momento de conflito as pessoas costumam apoiar as lideranças políticas mesmo numa situação econômica negativa. Essa é uma jogada antiga de qualquer ditador criar um conflito com um inimigo externo para então justificar o seu próprio poder. Qualquer que seja o caso o que é inquestionável é que nós passamos numa fase de desglobalização no mundo o que é péssima notícia para a economia e aumenta os riscos do escalonamento desse conflito que já acontece em várias dimensões para um conflito armado de maiores proporções. Esse é o risco. Mas nós já temos do lado ocidental uma série de medidas sendo tomadas contra o governo chinês como por exemplo a transferência de tecnologia que foi bloqueada especialmente em chips mais avançados isso tudo vai gerando aí uma menor colaboração entre os países o que economicamente é muito ruim e vai gerando esses riscos de maiores conflitos de escala global. E para piorar toda a situação pelo menos do ponto de vista brasileiro é que o Brasil vai se alinhando a essas ditaduras sob comando da China contra os valores ocidentais de democracia de livre mercado de direitos individuais e assim por diante em nome de projetos totalitários uma forma totalitária de enxergar a organização da sociedade. Do ponto de vista de investimento fica muito difícil fica cada vez mais difícil eu já não toco ativos chineses mas há muito tempo fica cada vez mais difícil você investir na China ou em empresas chinesas sabendo que a qualquer momento elas podem perder a listagem em bolsas internacionais e são até proibidas de explicitar qualquer risco inerente aos seus negócios ao próprio país. Então é exatamente isso que está acontecendo eu informo você já que dificilmente você vai ler isso na imprensa brasileira. tempos difíceis aí tempos mais complicados pela frente.